São 11 horas e 36 minutos, olha só a informação que eu vou trazer pra você agora. Se tem acompanhado, tem chovido muito na cidade. Segundo a Defesa Civil, Manaus tem 1.600 áreas de risco de desmoronamento. E esse número aumenta muito durante esse período de chuva da capital. A gente vai ver direitinho a reportagem de Débora Martins, que traz informações sobre essas áreas de risco. Põe no ar pra mim. Desde criança, Marilene mora na avenida Beira Rio, no Educandos. Ela diz que a tensão faz parte da rotina dos moradores da região em dias de chuva. A nossa preocupação, mana, bastante, é quando a gente já vê assim, ó. Nervoado, que sabe que vai chover e sabe que a morte não vai dizer qual é a hora que ela vai chegar, né. E com o barranco não vai dar tempo de sair de baixo e morrer mesmo. O bairro já foi cenário de tragédia. Há alguns anos, em um dia de chuva, uma casa despincou e deixou três pessoas soterradas. Três mortes, bem aí. Uma casa morreu três crianças, as outras foram todas se demolindo com barranco. Eu espero que resolva, né. É que pelo menos eles venham tirar as pessoas que querem realmente sair daqui. Um levantamento realizado pelo Serviço Geológico do Brasil, com a Defesa Civil, apontou que Manaus possui 1.600 áreas de risco. 1.200 casas estão nessas regiões. O número de desmoronamentos aumenta durante o período de chuva. E a situação é sempre assim, é mapeando, verificando, orientando, né. As pessoas ligando porque está chovendo muito, os barrancos não estão dando trégua, estão mesmo dirigindo. Então, a orientação é que as pessoas liguem, mas, na medida do possível, saiam das suas casas antes que aconteça o pior. Até que a Defesa Civil chegue e tome as devidas providências. O inverno amazônico segue até o mês de maio. Até lá, quem mora em área de risco precisa sair do local. Mas, sem ter para onde ir, permanecem em casas interditadas e se colocam em perigo. Olha, deixa eu dizer uma coisa para você que está aí do outro lado. A gente sabe que a característica da cidade é o crescimento desordenado. Crescimento desordenado é o quê? Não tem todo um trabalho com plano diretor para poder fazer com que a cidade e os nossos bairros sejam organizados. Como aconteceu, obviamente, que é um caso separado com a nossa querida Brasília, que é a capital do país. São 11 horas e 38 minutos. Um dos casos que mais chama a atenção são os casos como, por exemplo, Terra Nova. Terra Nova é um dos bairros da cidade que mais tem pontos de desmoronamento. Nós temos uma menina de 13 anos que morreu esse ano por causa de desmoronamento que aconteceu no Terra Nova. Uma parede desabou e acabou matando, tirando a vida de uma criança. Então a gente precisa fazer com que os poderes públicos voltem os olhos, voltem os olhares para esse caso que a gente está trazendo para você. Sabe por quê? Porque se permitiu que as pessoas estabelecessem moradia em locais que não eram para elas morarem, é o poder público agora que tem que resolver o problema. Se permite a posse mansa e pacífica de terras e o estabelecimento de comunidades em locais que não era para estar, então vai ter que tomar providências. São 11 horas e 39 minutos, você sabe que toda vez que a gente abre os nossos telefones e toda vez que tem telespectador na linha do programa da comunidade, eu paro tudo para poder atender você que está aí do outro lado. E tem telespectador na linha, eu vou atender agora. Alô? Alô? Alô, com quem eu falo? Com a Francisca. Tudo bom, dona Francisca? A senhora fala de onde comigo? Eu falo aqui do bairro da Santa Telvina, comunidade nobre. Santa Telvina, zona sul da cidade, o que que está... Não, Santa Telvina, zona norte, é isso? Isso, na comunidade nobre. O que que está acontecendo aí na sua comunidade, dona Francisca? Aqui também, quando é na época da eleição, todos sabem se despedir, né? Que nem o governador. É um bairro todo esburacado, um bairro que aqui nós estamos, como é que se diz, não tem ninguém por nós, entendeu? Tem muita criança, não tem colégio. As crianças daqui estudam ali no Sarabaco, então o excesso é muito longe. Aqui nós estamos, não tem ninguém por nós, só o senhor na nossa vida. Então, eu acho assim, injusto, né? Que na época da política, o governador foi um também que ele veio, né? O nosso bairro aqui, ele é... não tem... não tem asfalto, não tem nada aqui pra nós, não tem acesso de nada. Então, eu acho isso um absurdo, né? Porque se ele veio pra cuidar do povo, ele também tem que vir e ver que nós estamos alguém aqui nesse lugar. Nós não estamos ninguém aqui, poxa, a gente fica aqui, sabe? Deserto, uma coisa assim, que não tem ninguém. Quando chove, tem uma ponte que várias vezes nós já ligamos, já, assim, já veio pessoas pra ver. Então, é assim, quando chove, é terrivelmente, fica no meio, as crianças ficam sem excesso. Então, tem que ir lá pela Avenida das Flores pra poder passar. Eu acho isso uma tremenda sacanagem. Então, eu queria muito assim que o governador nos escutasse e viesse olhar neste lugar, né? Olha, dona Francisca, nós escutamos a senhora. A gente não é o governador, mas a gente escutou a senhora. Produção, pega a ligação da dona Francisca, lá do Terra, do Santa Itelvina, pra que a gente possa fazer uma reportagem lá. Produção, pega a linha. E dona Francisca, calme, porque a gente vai reclamar. Eu sempre digo aqui no programa que a gente é igual carne de pescoço. Enquanto que problema tiver lá, não importa quantas vezes a equipe vá até o local. Quantas vezes forem necessárias, a gente vai até o lugar. Então, dona Francisca tá reclamando, a equipe vai lá. E até que resolvam, a gente vai continuar indo. Olha, a gente sai de lá do Santa Itelvina e vai lá pro São José. Olha só, a Patrícia de Paula foi lá, a nossa equipe, nós recebemos também a denúncia pelo nosso WhatsApp, 993276649, e a Patrícia de Paula foi até a Zona Leste. Uma moradora chamou pra denunciar a falta de infraestrutura na Rua 11, quarta etapa do São José. E claro que quem manda aqui é você, quem manda no programa da comunidade é você. A gente fez o quê? Foi até lá. 11h42, coloca a Patrícia de Paula no ar. Oi, gente. Estamos aqui no São José, Zona Leste da capital, São José 4, para mostrar aqui uma situação que está aborrecendo todos os moradores aqui da área. Que essa rua aqui que eu estou é a Rua 11. Deixa que eu volte mostrar a rua, você está olhando e falando assim, olha, essa rua eu estou vendo que ainda tem um asfalto. Mas só que aqui na lateral dela já teve tantos buracos e eles não estão conseguindo que seja feito um serviço aqui. Aí todos os moradores se juntam, compram o cimento, vão comprando aí essas pedras e aí vão tentando fazer aqui um arremate que está dando o maior problema aqui na rua, porque eles não estão conseguindo que chegue até aqui, né, que a Secretaria de Infraestrutura do município chegue até o local para consertar aqui essa área, principalmente a lateral, porque quando chove isso aqui vira grandes poços de lama aqui nesse local. Aí deixa eu conversar com a Kátia, que mora aqui há mais de 25 anos e ela pediu para mostrar essa situação porque já não aguenta mais, né, Kátia? É verdade, Patrícia. Então, como você está vendo a situação das nossas ruas, né, aqui a própria comunidade é que faz esses consertos, que é para o poder público consertar. Então, eu fico fazendo cotinhas, né, para melhorar a situação. Uma vez que temos o Centro Cultural aqui, onde tem crianças, que é do município, tem a escola municipal albérico, também que é do município, todas localizadas na mesma rua. Tanto as crianças quanto a comunidade em geral tem dificuldade para passar aqui na rua, principalmente por quê? Porque fica meio cedo de ser atropelado, porque com as ruas desse jeito, as caras batem como já houve acidente, né? Deixa eu mostrar aqui. Essa aqui é a rua 11, que é a rua onde mora aqui também a Kátia, que é nessa esquina aqui. Mas um dos maiores problemas que ela está apontando aqui é exatamente esse pedacinho de rua aqui que liga a rua 11 à rua 10, que aí, nesse caso aqui, a situação está bem complicada para estacionar, para andar, inclusive quando chove aqui, fica deslizando, porque parte da rua já se foi. O que vocês estão vendo agora são esses buracos que se formaram aqui ao longo tempo, principalmente com a chuva, o que vai danificando ainda mais as ruas aqui do São José 4, Zona Leste, onde nós estamos. Aí também tem essa questão aqui, olha, do próprio esgoto, que não tem um local adequado, esse trabalho que é feito de meio fio, todo adequado para o esgoto, e com isso também acaba umedecendo com a água que vem das casas, essa área aqui da lateral, né, Kátia? É verdade, como você está vendo, né, Patrícia? Isso é uma coisa que já tem um abandono há muito tempo, não é a falta de a gente reivindicar, nós já reivindicamos. Então, o que a Kátia quer, e todos os moradores aqui, né, Kátia, é que o poder público passe por aqui, reveja essa situação, porque, olha só, até para as pessoas que querem estacionar os seus carros aqui, não conseguem, muito menos passar. Mostra ali, Walter, só aquela passagem, Walter, ali, olha, dessa rua daqui para chegar na Rua 10, que ali, então, o carro deve afundar ali, e muitas pessoas aqui já devem reclamar também por conta de carros quebrados, né, porque aqui para descer já fica aquela dificuldade. E a pé, imagina um carro desavisado batendo exatamente nessa rampa daqui. Agora sim, gente, poder público, vamos fazer essa solicitação junto com a Kátia, os moradores, para que possa ser feito um serviço urgente aqui, porque tem muitas crianças aqui no local, como a Kátia falou, que tem centros culturais, tem escolas aqui bem próximas de crianças pequenas, então, um pedido especial para que seja resolvido essa situação no São José 4. Aí, vamos ficar aguardando. E aí, vamos querer saber se, olha, resolveu, também vamos mostrar aqui a situação toda resolvida, né, Kátia? O que a gente quer é que resolva a situação. Obrigada a você, tá, querida? De volta aí com vocês. Obrigada. E aí, Patrícia, deixa eu só fazer uma observação rapidamente. Se tem uma coisa que me deixa indignada, quando eu vejo o morador resolvendo o problema que é do poder público, é que a nossa carga tributária é enorme. Dos 12 meses que a gente trabalha, 4 é só para pagar imposto. E aí, como se não bastasse, a gente não vê o resultado, o morador ainda tem que tirar do próprio bolso o dinheiro que era para o lazer, para uma educação melhor para os filhos, para comprar aquele remédio lá na farmácia, tira do próprio bolso para ainda fazer emenda no que o poder público não dá conta. A Secretaria informou que está realizando, está realizando ações de infraestrutura no bairro São José. Nesta semana, as equipes atuam nas ruas 22, 23, 24, 25 e 26, com trabalhos de tapa-buraco, recuperação de bueiros e drenagem superficial. A via reportada aqui na matéria da Patrícia de Paula já está mapeada para poder receber serviços do programa Requalifica Manaus. Olha só, são 11 horas e 46 minutos, a gente já tem uma informação então, e vamos esperar para que o mais rápido possível a Seminf possa atender essa rua, e quando estiver arrumada a gente vai lá e também mostra a prestação de contas, que eu já disse para você que eu não sou mensageira da agonia. A Bárbara Mitoso está pronta? A Bárbara Mitoso vai trazer informações para a gente sobre um acidente de trânsito, um vazamento de água na Avenida João Machado, próximo ali a Recife, e que está trazendo maior dificuldade, está trazendo maior dificuldade no trânsito por causa desse vazamento. Daqui a pouco a gente vai trazer para você essas informações, mas a Bárbara também vai trazer agora um idoso de 67 anos que foi atropelado e segue internado. Bárbara Mitoso, são 11 horas e 47 minutos, traz as informações para mim, Bárbara. O que é que você está sabendo aí dessa situação do idoso de 67 anos? Olá, Márcia, bom dia, bom dia para você que está acompanhando o programa agora. Márcia, esse idoso foi identificado como Manuel da Atividade Marques. Ele estava em uma motocicleta quando ele estava passando pela rua Uirapuru, no bairro Alfredo Nascimento, na zona norte da capital, um outro carro, um carro modelo HB20, acabou colidindo com ele em um cruzamento. O impacto foi tão grande, ele estava inclusive em alta velocidade, e por isso o impacto foi tão grande, Márcia, que ele e a moto foram lançados para o canteiro central da via e esse idoso teve a perna dilacerada. O estado de saúde dele ainda não foi divulgado, como é que ele está nesse exato momento, mas você imagina, né, um idoso de 67 anos que teve a perna dilacerada, dilacerada é realmente uma situação muito delicada. O motorista do HB20, ele permaneceu no local para prestar ali socorro, prestar o atendimento, ele estava inclusive muito transtornado com toda essa situação, com certeza, e inclusive, Márcia, ele vai ser encaminhado para a delegacia, já deve ter ido, na verdade, para a delegacia, para poder prestar o atendimento, prestar ali os esclarecimentos, e aí a perícia vai poder identificar ali quem realmente causou o acidente, a verdadeira causa aí desse acidente, quem seria ocupado ou não. Márcia, volto com você. Obrigada, Bárbara Mitoso, que traz informações de trânsito, de acidente de trânsito, para a gente poder esclarecer, você que tem do outro lado mais uma vez, a necessidade de andar com cuidados, seja como pedestre, como condutor de moto ou de carro, atentar as regras de trânsito. Nesse caso aqui, não dá para a gente dizer ainda como foi que o acidente se desenrolou e quem é o culpado, se é o motorista do HB20 ou se é o senhor aí que está no chão, infelizmente, mas recebeu o atendimento e está em uma das unidades do serviço de pronto atendimento, serviço de saúde do Estado. Mas a gente está acompanhando as informações de trânsito, que aconteceu agora nessa manhã, e a gente pede que, por favor, os cuidados no trânsito sejam redobrados. A gente sai lá da Ponta Negra e volta lá para Torquato Tapajós, com Alex Costa, lá para a Leã, para a Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, que iniciou os trabalhos de 2020 agora, nesse momento, e vai trazer informações para a gente de como é que transcorreu a coletiva imprensa, que foi preçada tanto pelo presidente quanto pelo governador, presidente da Leã, quanto pelo governador, e quais são as expectativas da Leã e do governo do Estado para 2020. Oi, Alex, e agora sim consigo ver você, ver você bem. Um bom dia para você, traz as últimas informações para a gente. Bom dia, Márcia, bom dia a você de casa. Pois é, estava difícil lá dentro, o sinal um pouco complicado, e também com relação à situação da locomoção dentro da Assembleia Legislativa. Eu precisei ficar posicionado por trás da câmera, pouquíssimo espaço, toda a imprensa do Amazonas acompanhando esse evento. O evento começou por volta das dez e meia da manhã. O governador, Wilson Lima, fez o discurso oficial, falando com relação a uma volta de uma relação mais pacífica entre Executivo e Legislativo. A gente sabe muito bem que no final do ano passado, com a instituição de uma lei delegada, que foi estabelecida ainda na cogestão do Carlos Alberto, acabou ficando fragilizada a relação entre Executivo e Legislativo. O governador, Wilson Lima, disse que fazia questão de esperar uma relação melhor durante o ano de 2020. Isso foi corroborado com a resposta dada pelo presidente da Assembleia Legislativa, Josué Neto, logo em seguida, que disse que a fragilidade entre a relação dos dois poderes foi justamente com relação ao Carlos Alberto, ao vice-governador, e que o governador, Wilson Lima, não teria nada a ver com isso. Ficou um clima bastante pesado. A gente não consegue entender muito bem que tipo de dificuldade há entre os dois poderes, com relação principalmente ao vice-governador, que acaba sendo colocado um pouco de lado nessa negociação. O governador, Wilson Lima, fez questão de frisar a importância de valorizar e investir mais em saúde e educação e falou também sobre segurança pública. Foi perguntado a ele, com relação ao número de casos e ao aumento do número de crimes, que foi exponencial durante o mês de janeiro, nós tivemos mais de 117 casos, mortes que aconteceram durante o mês de janeiro, mortes intencionais, violentas, a maior parte delas por armas de fogo. E ele disse que janeiro é um mês característico para acontecer esse tipo de situação em função das altas operações efetuadas pela polícia militar. Se a droga é apreendida, como aconteceu aquela quantidade enorme de droga, aproximadamente uma tonelada de maconha e também uma parte bem expressiva de cocaína que foi apreendida pela polícia, pessoas acabam ficando sem a droga e essas pessoas acabam pagando com a vida. Foi isso que foi dito pelo Wilson Lima, mas que a preservação da segurança à sociedade, à população de uma forma geral, continua sendo desempenhada. Nós acabamos de acompanhar a saída do governador, ele se despediu, falou com todos os parlamentares presentes e também agradeceu a presença da imprensa nesse primeiro momento, onde ele apresenta os passos, o que será feito pela gestão durante o ano de 2020. Outra coisa, ele fez também uma avaliação do ano de 2019, ele avaliou o ano como positivo, apesar das inúmeras dificuldades enfrentadas pela gestão. Márcia, volto com você. Obrigada, Alex Costa, que traz as informações preliminares de como vai ser a condução do governador Wilson Lima nesse ano de 2020. É muito importante que essa fala, essa primeira fala que ele faz ali na Assembleia Legislativa do Estado, é que vai dar o tom da administração dele em 2020. A gente viu ele se referindo ao tráfico de drogas, ao prejuízo que o tráfico teve no ano de 2019, graças a todas as operações, que as delegacias especialistas, tanto a delegacia de repressão ao crime organizado, quanto o combate ao narcotráfico fizeram no ano de 2019, o que resultou num prejuízo enorme para o tráfico de drogas. Só que esse prejuízo também desencadeia um descontrole nas organizações criminosas, resultando nos combates que nós já vimos, infelizmente, no ano de 2019, vários combates, briga por ponto de drogas, vários latrocínios que são resultado desse tráfico de drogas em bocas de fumo, e principalmente o que a gente não quer noticiar nunca, a morte de pessoas inocentes, que infelizmente cruzaram o caminho de pessoas que estão brigando por pontos de drogas, por pontos de tráfico de drogas, e estão ocasionando esse destemperio, esse desequilíbrio na sociedade. Tudo isso precisa ser combatido. A gente sabe que essas apreensões, grandes apreensões, acabam criando uma tensão, gerando uma tensão no crime organizado, e por causa disso a gente vê tantos combates, tantas mortes, tantas brigas por causa do tráfico de drogas. E aquela velha história que eu sempre digo para você, que tem do outro lado, rapidamente, antes de eu chamar a próxima matéria. Se morresse só o traficante, ótimo! Se morresse só o traficante, ninguém ia falar nada. O problema é quando morre uma criança de 10 anos, uma adolescente de 15, um outro também que estava fazendo treinamento de quadrilha para poder se apresentar agora nas festas juninas, e acabaram mortos por causa de briga de ponto de drogas. Isso é que é a mazela, essa é que é a mazela, e essa é que é a tristeza. 11 horas e 55 minutos. Vamos falar de saúde? Você que tem doutorado acompanhando a gente, hoje é dia mundial do câncer, de combate ao câncer. E a Fundação SECOM, junto com outras ONGs, a Rede Feminina de Combate ao Câncer, no Amazonas, e a Liga Amazonense contra o Câncer, realizam uma série de atividades pela conscientização dos cuidados e prevenção da doença, e a gente acompanha agora. Oi, muito bom dia, muito bom dia para você que está acompanhando o programa agora. Então, mas tem mais ou menos umas sete pessoas aqui no centro da cidade, aqui na Feira da Manoza Moderna, tem gente lá na entrada fazendo um trabalho de panfletagem, viu, Márcia? Trabalhando a conscientização das pessoas, também aqui, tem desse outro lado, já quem está saindo, aqui perto da entrada da balsa, né? E muitas pessoas estão sendo, conversando sobre o período de conscientização do câncer, porque tem muita gente que acaba deixando para lá, não faz exame, e quem vai falar para a gente melhor sobre isso é a Alexandra, né? Alexandra, que é a assistente social da Fundação Secom. Alexandra, tem muita gente que acaba abandonando, não é mesmo? Não vai ao médico, bem descuidado? Sim, isso mesmo. E hoje nós estamos aqui justamente para isso, né? Para orientar a população sobre a importância da prevenção, né? Não deixar para depois, não deixar o seu exame preventivo, a sua mamografia, para depois, né? Fazer os exames anualmente. Tem dois específicos que vocês estão falando hoje, falando com o pessoal que está passando por aqui. Quais são eles? São sobre o câncer de mama, né? E sobre o câncer de colo uterino, que é o de maior incidência no estado do Amazonas. Os dois são os principais, que mais atingem, não é? É. O câncer de mama é no Brasil, né? Índice de mortalidade maior, é o câncer de mama. E no Amazonas, é o câncer de colo uterino. Olha, mas vale ressaltar que não é só por aqui que acaba, não, né, Alexandra? Também tem lá na Fundação Secom, que vocês fazem palestras, sempre que podem, não é isso? Sim. Durante o ano, nós temos palestras agendadas em escolas, da rede municipal, estadual, e empresas também. Obrigada, viu, Alexandra? Olha, você que está assistindo o programa agora, então, tem que fazer exame, tem que seguir todos os parâmetros, ir ao médico para atualizar o estado de saúde, para estar fazendo exame preventivo. Caso descobrir a doença, tem que cuidar bem cedo, viu? Volto com você, Márcia. Obrigada, Samara. A gente não faz dia de comemoração de doença, não, tá? Só para deixar muito claro para você, é um dia em que todos os cuidados e as atenções se voltam àquela enfermidade para que os órgãos públicos de saúde, tanto municipais quanto estaduais, que normalmente fazem um trabalho conjunto de conscientização, façam com que todos nós abramos os nossos olhos, né? Que a gente fique atento ao que está acontecendo e mais do que nunca intensificar esses cuidados para que a gente tenha uma população muito mais saudável. E agora, eu quero falar com você, que está aí do outro lado, que tem filhos jovens em casa. Presta atenção no que eu vou te mostrar agora. Cresceu o número de jovens vítimas de drogas e infecções sexualmente transmissíveis e, óbvio, de mortes em acidentes de trânsito por conta do alcoolismo. Acreditem! A reportagem é de Mariana Rocha e Luiz Carlos Gomes. Eu estava totalmente debilitada, eu estava totalmente entregue às drogas, eu não tinha mais como me olhar no espelho. As lágrimas vêm das lembranças de uma vida repleta de sofrimentos. Aos nove anos, essa moça, que hoje tem 22, saiu de casa. Ela havia perdido a mãe aos três anos de idade e desde então era maltratada pela madrasta. Nas ruas, foi onde conheceu as drogas. A droga, ela só acabou com a minha vida. Me levou no fundo do poço, me levou à morte, porque realmente eu levei sete facadas e eu tenho duas marcas. Ela e outros jovens fazem parte do Centro de Reabilitação Ismael Abdel Aziz, localizado na estrada M010. O lugar tem capacidade para 100 pessoas que passam cerca de três meses em tratamento. Essa clínica que fica aqui no Amazonas é a única de internação pública do Brasil que atende dependentes químicos. A maioria dos internos são jovens que foram vítimas dos mais diversos tipos de drogas e aqui chegaram para tentar uma vida nova. Vida nova é o que quer esse rapaz de 34 anos. Foram 22 anos no mundo das drogas sem conseguir ter convivência com a família e os três filhos. O desejo agora é recomeçar. Hoje em dia eu sei me tratar mais, entendeu? Dar mais valor à minha vida, coisa que eu não dava. Coisa que eu não buscava lá fora, eu busquei aqui dentro. Por aqui já passaram mais de 5 mil pessoas, a maioria com idades entre 18 e 35 anos. Aqui a gente consegue fazer esse trabalho de abstinência total para que esses pacientes possam sair daqui com uma nova vida. Nem todos os envolvidos com drogas conseguem escapar da morte. Aqui no Amazonas, em cada 10 homicídios, dois envolvem menores. Em 1990, 72 adolescentes morreram por homicídios ligados a drogas no Estado. Em 2018, o número subiu para 257 mortes. As infecções sexualmente transmissíveis também têm crescido nessa faixa etária. Em 2019, foram diagnosticados 1.137 novos casos de infecção pelo vírus HIV, com 414 evoluindo para AIDS, em jovens acima de 14 anos. A sífilis também preocupa. Até setembro do ano passado, foram 2.783 casos. Destes, 1.300 em gestantes. Nesse período de carnaval, é quando os casos de ISTs aumentam por conta da falta de prevenção. O primeiro é a educação, o conhecimento. Depois disso, o jovem vai estar sabendo que precisa utilizar o preservativo, as relações sexuais têm que ser protegidas. Esta neuropsicopedagoga diz que a orientação familiar desde os primeiros anos de vida é essencial. Ela atende adolescentes que estão nessas situações de risco e o tratamento também é estendido aos pais. Nós acreditamos que existe um novo jeito de viver família. Nós acreditamos que é possível sim restaurar a saúde emocional dessa família. Quem conseguiu sobreviver a esse universo turbulento e quase sem volta, dá um recado. Os jovens que me ouvem, eu vou me ouvir. Eu só falo que saiam do mundo das drogas porque ninguém precisa. É morte. Doze horas e um minuto é morto vivo, infelizmente. Quem está no mundo das drogas e os familiares também. Acabam sofrendo junto e também ficam... Só existem. Não vivem verdadeiramente a vida. Só existem. Vamos dar uma olhadinha no que o Facebook está dizendo para a gente. Mas antes de eu ir lá para o Facebook, deixa eu dizer para você. A grande saída é... Não, não entra. Não entra. Não entra. Sabe? Vê qual é o vazio que você está sentindo lá no teu peito para dizer assim... Não, eu tenho que ter um sonho, eu tenho que ter um objetivo de vida e eu posso fazer o que eu quiser. Se você tiver um sonho, um objetivo, você não vai cair no mundo das drogas. É muito fácil. Doze horas e dois minutos. Vem cá comigo. Vamos dar uma olhada aqui no Facebook. Quem está ligado com a gente ao vivo pelo Facebook. Oi, Luciane. Bom dia. Estou sempre ligada no Agora. Luciane lá do bairro Riacho Doce. Alô, você ligada com a gente no Riacho Doce. Um grande beijo. Liede, que é maior fã. Olha ali o status da Liede. Obrigada. Vi o Laerte também está ali dando bom dia. Jéssica Morim, bom dia. Levanta a Nori. Alô, agora vem a Nori. Aqui nós estamos com total abandono. Está reclamando da saúde, das ruas, infraestrutura. Lá em Anori. O Levanta a Nori está ali, olha, se manifestando e pedindo que vão até lá, que a gente vá até lá, que a equipe vá até lá. Muito obrigada a todo mundo que está ligado com a gente pelo Facebook. Luane. Luciane, lá do Riacho Doce. Oi, Luciane. Beijo. De Mendes, também está ligado. Sobe aí. Ana Silva, bom dia. Um beijo para a Inhamundá. Alô, Inhamundá. Um grande beijo para a Inhamundá. Um beijo. Também está falando ali, olha, de problema de saúde. Lá em Anori está reclamando de problema de saúde. Hospital de Anori, falta aparelho que transforma energia elétrica. A máquina de raio-x não está conseguindo. E responsabilidade do prefeito, reclamando do prefeito. Olha, deixa eu dizer uma coisa para você. Se o prefeito levantar do gabinete e vir aqui para a cidade, e vier aqui para a cidade, para poder conversar com o governo, conversar com o governador. O governador sabe, obviamente, o que está acontecendo no interior. Mas o prefeito tem que vir aqui reclamar, pedir, bater na porta, para poder conseguir fechar as parcerias que tem que fechar e atender o município do interior. Ninguém administra uma cidade do gabinete. Ninguém administra um município com problema de infraestrutura, de segurança, de saúde, de educação de dentro do gabinete. Tem que pedir, tem que reclamar, tem que ver verba para poder resolver as coisas do que está acontecendo. na cidade. Raio-x, é fácil resolver raio-x, minha gente. Raio-x dos males o menor. Raio-x dá para resolver, mas tem que sair do gabinete. Quem mais está aqui ligado com a gente? Quem está mais ligado? Luane está aqui ligado. Deixa eu dizer aqui, Manacapuru. Manacapuru, Luane. Nós já falamos de Manacapuru, inclusive Marcelo. Marcelo Bizerra. Marcelo Bizerra falou lá de Manacapuru. E a Luane está aqui confirmando que não tem iluminação mesmo. E não é só no bairro da União, não. É quase toda Manacapuru. A Luane está dizendo aqui. Levanta a Nori reclamando ainda ali do Dianori. Breno Sena. Manda um abraço para o meu amigo Tarcísio Lime. O mais lindo. Breno, é você que está dizendo, viu, Breno? É você que está dizendo que ele é o mais lindo, tá? Você é a mãe dele, né? Não, ele é uma gracinha mesmo. O Tarcísio Lime é uma gracinha. A gente sabe aqui na TV, viu? Graciane Garcia. Novidade, nunca tem médico reclamando aqui da saúde. José Carlos. Aqui também na minha rua está precisando de um mutirão de limpeza. São José 1, próximo ao hospital João Lúcio, pedindo socorro. Marina Pereira. Márcia, falando ali, ó. Marília Fontes. Oi, Marília. Fernando, oi. Marília Fontes dizendo que é fã aqui do programa. Obrigada, viu, Marília. Cândida Nascimento. Bom dia, bom dia, Cândida. Quero conhecer você pessoalmente, a Marília aqui. Beijo, Marília. Obrigada pela audiência. Marina Pereira. Pietra Arantes. Márcia, manda um beijo para a Pietra do Beija Flor. Eu quero mandar um beijo. Quero mandar um beijo para a Pietra do Beija Flor. Um beijo, Pietra. Comunidade do Limão, lá do Lago do Limão. Obrigada. Todo mundo lá em Manaquiri assistindo a gente. Lucinaldo. Obrigada, Lucinaldo. Cadê a Gabriela? Queria fazer uma denúncia sobre a empresa que o esposo dela trabalha. Está dois meses sem receber. Gabriela, a produção vai falar contigo. Manda teu telefone lá no message para a produção, que a produção quer falar contigo, tá? Pietra. Todo mundo acompanhando a gente. Obrigada pela audiência. São 12 horas e 6 minutos. Você que está saindo de casa para poder pegar a criançada na escola ou levar os filhos para a escola. A Elane Castro está na rua também, acompanhando o trânsito. Elane, onde é que você está? Como é que está o trânsito aí? Bom dia, Márcia. Bom dia para você que nos acompanha. A volta às aulas já começaram. A gente está aqui na Avenida Constantino Nery, esquina com a rua Leonardo Mauché. Mas por enquanto, o trânsito por aqui está tranquilo, está fluindo. A gente está mostrando para você agora que nos acompanha a rua Leonardo Mauché. Sinal fechado, mas o trânsito está tranquilo. Dá mais uma mostradinha para cá, Leori? Para quem está em casa, observar que o trânsito por aqui está tranquilo. Se você vem seguindo aqui na rua Leonardo Mauché, no centro da capital, está tranquilo. Pode ficar aí. Aqui agora a gente mostra a rua Epaminondas, que é a rua mais precisamente, onde os ônibus circulam. A rua também está tranquila, com o trânsito tranquilo. Mais à frente, voltamos para Leonardo Mauché, onde a gente mostra também que o trânsito está super tranquilo. Quem vinha aqui da Constantino Nery, agora a gente está mostrando para você a Constantino Nery. E vai pegar Leonardo Mauché. O trânsito também está tranquilo. Portanto, você que se dirige para cá, para as proximidades do centro da capital, precisamente aqui na avenida Constantino Nery e a rua Leonardo Mauché. O trânsito está fluindo, está tranquilo. Pode ficar à vontade. Essas informações que a gente tem aqui do centro da capital sobre o trânsito, Márcia. A Adelane Castro realmente está de surpreender esse trânsito. Esse trânsito está aprontando alguma coisa. Porque a gente já está aqui, olha, no dia... Que dia é hoje, gente? 24? Me perdi aqui no relógio. Não achei. Tanto número como não achei. 4 de fevereiro. E o trânsito está assim ainda? Sei lá, viu? Nem vindo para cá, estou pegando trânsito, que eu estou vindo pela Avenida Brasil e sempre demorei tanto para chegar. 40 minutos, não está mais pegando tanto trânsito. Tem alguma coisa... Tem alguma coisa... Alguma coisa errada não está certa. 12 e 8. Diego Souza. Vem para cá, Diego. Diz, tranita, telefone para contato, para puxou. Pois é, Márcia. 092-993-83-7361. Já que estou falando de 092, você faz show no interior também, né? Também, bastante. Inclusive, eu queria mandar um abraço para o seu pessoal. Na semana retrasada eu estive na cidade de Barcelos. Sim. Teve o festejo lá do Peixe Ornamental, uma festa maravilhosa. Espetacular essa festa. Show de bola. Teve muita atração legal. A gente esteve lá, eu queria mandar um abraço para a galera de Barcelos aí que está assistindo a gente também. Dá de novo o telefone. Rede social. É Diego Souza no Facebook e no WhatsApp, no número mesmo. Você pode ligar para mim, 993-83-7361. Fala comigo mesmo, leva a gente para o seu evento no interior, na capital, na cidade, onde quiser. Tu canta que tipo de música? Tudo? Olha, a gente costuma fazer um repertório bem eclético, fazer um pouquinho de cada coisa, né? Tu já tocou Delicinha? Tu toca Delicinha? Toco, sim. Eu saio, eu beijo, eu bebo. Se for preciso, até deito com outra pessoa pra te esquecer. Aí, Marcelo Asmar, mais ou menos assim, ó. Mas o duro é o dia seguinte, sabe que não resolve nada. Dormir com a pessoa certa e fazer amor com a errada. Vamos lá, vamos lá. Vem, Marcelo Asmar. Eu saio, eu beijo, eu bebo. Se for preciso, até deito com outra pessoa pra te esquecer. Aí fica difícil, né, Marcelo? Vamos lá. Mas o duro é o dia seguinte, sabe que não resolve nada. Dormir com a pessoa certa. Alô, Marcelos, alô, mana, aqui é a Buru. Tamo junto. Alô, Marcelos, alô, mana, aqui é o dia seguinte, sabe que não é o dia seguinte, sabe que não é o dia seguinte.